Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês aqui a sapatilha Giro Savix, essa sapatilha aí pra Speed da Giro. Modelo super, super leve. Essa aqui deve estar com uns 295 a 300 gramas cada. Ela vem com esse sistema aqui da Boas de microajuste, com velcro. O material dela é couro sintético, tem esses tecidos aqui bem respiráveis. Modelo muito, muito lindo. Essa sapatilha aqui também pode ser usada também pra MTB, que ela tem a furação pra taquinho GMTB. Mas nessa cor aqui, eu indicaria mesmo só pra Speed. Aí quem estiver querendo comprar uma sapatilha muito bonita, com preço bem acessível, coisa de qualidade mesmo, indico aí pra vocês a Giro Savix. Linda, linda, linda.